Hoje as grandes empresas mineradoras, elas têm não só vários incentivos para fazer bem feito, como elas têm muitos riscos de não fazer bem feito. Então elas têm que internalizar o máximo de externalidade possível, caso contrário não vende, caso contrário não tem licença para operar. Então o grande em si hoje tem empregado várias técnicas que são menos devastadoras, mas isso não é regra, tem bons e maus casos, a gente sabe do caso da Samarco, por exemplo, em Minas Gerais. Que é o clássico. Mas via de regra, uma empresa que tem capital aberto, que tem investidor, ela busca gerar o máximo possível de bem-estar, porque isso também é bem-estar para os acionistas. Quem for explorar atividade do ponto de vista ilegal, que não tem o direito de propriedade, não tem a seção de uso da terra e etc., tem pouco incentivo para fazer bem feito. Por quê? Porque a terra não é dele, o minério não é dele, é de todo mundo e não é de ninguém, e a gente entra num dilema de tragédia dos comuns. Quanto mais eu tirar no curto prazo, melhor eu fico, e pior fica quem vier depois. Como não é meu, eu não fiz investimento nenhum, então eu vou fazer a exploração irracional. Então do ponto de vista de ilegal versus legal, tem esse dilema. Por isso que do ponto de vista de mineração, quando a gente vê uma atividade ilegal, normalmente é perfuração e faz atividade de exploração em profundidade. A mineração ilegal normalmente fica em superfícies, então o tipo de impacto é pior, e principalmente esses impactos em cursos dados, a gente pensar em ouro, contaminação por mercúrio, entre outros.